Olá meninos, olá meninos, mais um domingão, sim, mais um domingo lindo, maravilhoso, que praça do Atlético. Lindo, 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 vamos dar um zero. Carro antigo, carro antigo, todo domingo, quando tá o tempo bom assim, até quando tem jogo, quando o tempo bom o pessoal vem. Esse top velho, esse é tipo o 157 a luzinha. Botou o homem hoje pra trazer a criança? Ele que botou isso a 25. Tudo bem com a senhora? Tá tremendo? É assim, dois tempos é isso. É tremendo, cada vez é uma aventura. Engraçado. Se andar de dois tempos, toda vez é uma aventura, pra mim só tá tremendo. E sabe o que é engraçado? Quando eu andei com a... É, agora fala pro seu excelentíssimo marido, deixa eu andar, volta aquela roscorne. Eu não mando na moto dele. Eu não mando nem na minha. Não, na minha eu mando. Na minha eu mando, mas na dele eu mando. Eu te digo o seguinte, cadê? Para de gravar aqui. Parou. Cadê? Para a outra também de gravar. Para de gravar ali a outra também. Isso aí, mais de um dia. Mais de um dia. Ó a cara de sem vergonha ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.